Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao vídeo que vocês estavam esperando ansiosamente essa semana, eu tenho certeza. Muita gente veio trocar ideia, mandar mensagem pra mim aí na DM do Instagram. Se você não segue o Diário Plenar, tá no Instagram, depois dá um pulinho lá porque vai me ajudar muito. Tô tentando pegar 5 mil seguidores lá, a gente tá quase batendo, tá faltando acho que menos de 50. Então segue a gente lá, depois ajuda muito. E obviamente eu vou mostrar todo o meu final de semana de pré-release que eu vou jogar lá na Epic, o viradão da sexta e do domingo. Vou mostrar tudo nos stories pra vocês, então não percam, me sigam lá pra vocês verem aí essa aventura. Vou começar aqui também agradecendo, obviamente sempre, nosso amigo Fire Blast, grande apoiador aqui, um suporte incrível aqui do canal, que ajudou fazendo esse PDF aqui, né, pra trazer pra vocês essas informações. Se esse é o seu primeiro pré-release ou se você não é muito experiente, né, nesse tipo de evento, tá tranquilo, vou dar algumas dicas bem básicas. Se você já é rato, rata de pré-release, fica aí também porque eu vou dar aquela passada nas mecânicas, que é bem importante saber, né, e também falar sobre os arquétipos, então como que você pode ali combinar as melhores cores, beleza? E agradecendo demais a todos os apoiadores do canal lá do apoia.se, barra Diário Plano em Alta. Muito, muito obrigado por estarem ajudando ao projeto crescer cada vez mais e se manter vivo, né? Sonho de viver de conteúdo continua vivo. Vamos passar aí pra frente e começar falando sobre o primeiro disclaimer aí, galera. Cara, infelizmente, essa é a primeira coleção que nós não teremos aí a tradução pro português. Então, se você não é uma pessoa que tem o inglês como uma língua fluente, cara, a minha maior dica que eu posso dar pra você é dar uma olhada na coleção, se você quer, tipo assim, não é nem a questão, ah, não, Tiago, quero mandar bem, quero ganhar o pré-release, etc e tal. Não, você não quer ter dificuldade, você não quer, tipo, putz, perder muito tempo e aí principalmente na montagem dos decks ficar lendo, cara, dá uma olhada na coleção, o site da Liga Médica já tem todas as cartas lá, procura e dá uma lida com calma, vê se você surge alguma dúvida, pergunta em grupos de amigos, enfim, de comunidades, por exemplo, a comunidade do Diário Plano em Alta, dos apoiadores, né? A galera pergunta muito, tira muita dúvida lá, é importante porque vai ter interação, vai ter bastante coisa, vou tentar ajudar vocês aqui, principalmente com relação às mecânicas do jogo, mas pra não dar mole e deixar, assim, a língua, né, a barreira da linguagem te atrapalhar. E qualquer dúvida, gente, cara, chama o juiz, pede ajuda pro amigo, pra amiga, pessoa que tá do seu lado, na sua frente, não deixa passar se você tiver alguma dúvida de alguma palavra, alguma coisa que você não saiba o que significa, pergunte, muito importante, beleza? O que que é o pré-release? Essa é a parte daquela galera que já joga pré-release há 35 anos, que fala, ah, Thiago, de novo, vou pular. Beleza, aperta o pra frente aí, pula uns 10, 15 segundos pra frente aí, e vai logo pra parte que te interessa. Mas pra galera que tá começando agora, é importante saber o que que é um pré-release, né? Basicamente o evento que tem toda a coleção nova que é lançada de Magic, né? Basicamente a gente tem esse evento de pré-release que você vai comprar o evento, vai numa loja, ganha o kitzinho, dentro desse kit você vai ter 6 playboosters, vai ter a carta promo e vai ter o dado. Nessa coleção a gente não tem nada de diferente, igual a gente teve em algumas coleções que às vezes veio umas cartas diferentes, de comando, podia usar, não podia usar, causava dúvida. Não, nessa coleção é só 6 boosters, carta promo, o dadinho e fé. Vamos falar sobre montagem de deck, obviamente, vamos passar pelas dicas mais básicas possíveis pra galera que também tá começando a não ficar perdida. Gente, mínimo de 40 cartas. Posso botar 39? Não, o mínimo é 40 cartas. Posso botar 50? Pode. Você deve fazer isso? Não. E aí eu falo categoricamente, quanto mais cartas vocês colocam, além das 40, que são o mínimo que você pode usar, menos consistente vai ser o seu deck, mais irregular, mais variância vai ter o seu deck. É óbvio que eu sigo a risca sempre? Não. Já joguei com 41 cartas? Já. Já joguei com 42 cartas? Já. Isso aí, gente, é uma regra, mas toda regra tem sua exceção. E o importante também é você sentir na hora o que você quer. E às vezes você quer testar uma carta e tá muito na dúvida do que tirar, então você bota uma a mais. Só que de base, de regra, 40 cartas. A gente tem que sempre lembrar que eu tava conversando isso na live de hoje. Eu terminei a live agora, tava com acesso antecipado à coleção. Então eu já fiz alguns testes ali no selado, no Arena, graças ao Wizards, né, que mandou esse convite aí pra alguns produtores de conteúdo. Eu fui um dos agraciados, pude fazer essa live. Se você quiser depois dar um pulinho lá na Twitch, ela deve ficar, né, alguns dias lá ainda pra você assistir. Então, pra você dar uma olhada no que que eu fiz. Eu falei na live que o antigo método, o antigo conceito que a gente usava antigamente de bombas, remoções, evasão, habilidades e cartas ruins, né, e resto. Ele tá ficando um pouco ultrapassado. As bombas, elas ainda são muito importantes. Mas às vezes você consegue montar um deck tão sinérgico e tão bem curvado, tão bem montado, que às vezes mesmo sem uma bomba, né, uma criatura muito absurda, você consegue levar partidas. Então bombas são importantes? São. Fique atento às bombas. Mas também, obviamente, não se preocupe em jogar com um deck que tem uma bomba, mas que não tem uma boa sinergia. Isso pode ser pior. Agora, remoção, gente, remoção é muito importante. Sempre. Sempre tenha um olhar atento às cores, né, da sua pool, né, quando você abrir as cartas, as cores que vão ter as mais remoções ou as melhores remoções. Isso é realmente importante. E criatura com evasão. Criatura com evasão sempre é muito importante também. Ainda é uma coisa legal. Não é também definidor de vitória, mas nessa coleção especificamente, a gente tem muita interação em muitas criaturas com voar, principalmente, né, os pássaros, os bats, né, eu chamo de batiminha, né, porque tá em inglês, mas os morceguinhos. Então tem muita criatura com evasão nessa coleção, então fiquem bastante atentos. Tem algumas com ameaçar, algumas com atropelar, mas com voar tem muita. E você precisa ficar sempre atento à sua curva de mana, tá? Vou falar um pouquinho mais à frente sobre uma dica sobre isso, mas a curva de mana é muito importante. Lembrando que quando você abrir a sua pool, né, abrir os seus boosters, primeiramente, já separa por cor, depois você pega as pilhas, né, de cada cor e vai separando por curva. E sempre, a minha dica, cara, que eu sempre dou, coloca numa linha de cima no teu playmatch ali na tua mesa as criaturas e numa linha de baixo as mágicas de não criatura. Por quê? As criaturas, você normalmente quer fazê-las na curva. Então uma criatura de custo 2, você quer fazer no turno 2, criatura de custo 3, você quer fazer no turno 3, e assim por diante. Mas as mágicas não de criaturas, não necessariamente você vai querer fazer uma mágica de custo 2 no turno 2. Às vezes é uma remoção e você vai fazer isso lá no turno 5, 6, entendeu? Então é bom, por isso que é bom fazer essa separação. E, cara, uma das dicas mais importantes aí sobre a curva do seu deck. Essa coleção é uma coleção, novamente, vou falar isso mais lá pra frente, mas é uma coleção que você precisa estar atento às primeiras curvas. Inclusive, drop 1, drop 2, tá? O drop 2, pra mim, sempre foi um dos drops mais importantes, né? Normalmente, o drop 2 e o drop 3, pra mim, eu acho que eu fico mais atento. Mas nessa coleção, também, o drop 1 é importante estar atento. Se você não tiver um bom começo... Ah, Thiago, mas e se eu quiser jogar de um deck de controle? Não tem problema, galera. É só você pensar em como que você vai segurar o começo do jogo do seu oponente, beleza? Mas, novamente, vou falar isso. Na verdade, já tô adiantando uma coisa lá da frente, nem sei se eu vou voltar a falar isso. Mas, lá pra frente, eu falo de novo, pra lembrar vocês. Vamos falar de mecânicas. Importante, não temos tradução. Na verdade, sim, pra quem jogou Arena, né? Pra quem viu as lives aí, o Arena tem a tradução. Mas as traduções são meio tristes, né? Mas, enfim, Offspring não é a banda maravilhosa. Eu amo Offspring, inclusive, esse ano, fui no show do Offspring, né? No Lollapalooza e também do Blink-22. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Offspring, você paga uma mana extra pra criar uma ficha que é uma cópia da criatura. A ficha vai ser 1 barra 1, só que ela vai ser a cópia. Normalmente, essas criaturas que têm Offspring, elas têm uma habilidade que desencadeia quando entram em campo de batalha. Então, qual que é a vantagem disso? Qual que é a vantagem de você, ao invés de pagar 4 pra fazer o Splash Lasher, pagar 6? É você ter duas criaturas na mesa que, quando entram, vão virar, né? E colocar o marcador de stun numa criatura-alvo. Então, você, basicamente, tá no turno 6, desabilitando duas criaturas do oponente por dois turnos. Então, assim, é uma carta... Essa carta, por exemplo, é um ótimo exemplo de uma carta boa de controle de mesa, tá? Às vezes, vai valer a pena você dar uma segurada pra pagar um custo extra e fazer duas habilidades. Às vezes, não. Então, esse Offspring é uma mecânica que você tem que ter muito feeling ali do jogo pra saber se vale a pena segurar um pouco ou se vale a pena botar logo a carta na mesa e colocar pressão. Se o seu oponente estiver pra trás no jogo, e sua borde estiver maior, às vezes, vale a pena, de repente, você colocar. Se você estiver também sendo muito pressionado, você demorar dois turnos pra fazer esse bicho, pode também te colocar muito pra trás no jogo. Ou, às vezes, você tá num bom controle, o jogo tá equilibrado e você esperar dois turnos pode fazer você dar uma virada. Se o oponente não espera, tá ali com as criaturas em pé, você não consegue atacar e ele também não. Então, você tá ali, você segura dois turnos, faz a criatura, coloca uma cópia e, enfim... Basicamente, é isso. Isso pode ser usado, né? Pensado pras outras criaturas com Offspring também, beleza? Gift, novamente, o Gift é uma habilidade que você vai dar uma vantagem pro oponente pra você ter mais uma vantagem na sua mágica. O Gift, normalmente, ele vai ser ou você vai dar um draw, uma compra pro oponente, ou ele vai botar um token de um peixe virado. Normalmente, o token de um peixe virado vale muito a pena, porque, assim, é um token 1 barra 1 e dificilmente o seu oponente vai conseguir fazer muita vantagem de jogo com esse token. Já o draw, dependendo do momento do jogo, às vezes pode ser perigoso, você pode dar uma vantagem pra ele, ele vai comprar uma remoção, ou comprar uma bomba, ou comprar uma carta que ele precisa, que ele demoraria um turno a mais pra comprar, enfim... O exemplo que a gente tem aqui é o Jew Drop Cure, essa carta é absurda. Você paga 3, você devolve até 2 criaturas com custo de mana 2 ou menos pra mesa. Se você der o Gift, né, o presente pro oponente, ele compra uma carta, você devolve até 3. Então, assim, cara, é muito forte se pagar 3 e devolver 3 bichos do cemitério pra mesa. Então, principalmente nos decks mais agressivos, vou falar sobre os arquétipos mais pra frente, que tem muita carta de custo 1, 2, você vai poder, cara, habilitar essa carta muito facilmente. Lembrando uma coisa importante, quando você dá o draw pro oponente, a mágica, ela resolve toda. Então, se o oponente não anular a mágica, né, antes dela resolver, resolver o Gift, etc e tal, se ele comprar a carta e, de repente, ele compra ou anula, ou compra uma remoção, não adianta, porque a carta toda vai fazer o efeito dela, entendeu? Vamos supor que nesse caso, ah, ele comprou uma carta que exila a carta do cemitério. Não tem problema, ele não pode dar o almo porque você vai ter que resolver toda a carta. Então, fiquem espertos nisso pra não tomar balão, beleza? Vamos pro próximo, que é o Forage, que eu carinhosamente apelidei de Foragir. É isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o Forage, ele basicamente pra você trigar essa habilidade, né, desencadear, você tem que exilar 3 cartas do seu cemitério ou sacrificar uma ficha de comida, beleza? No arquétipo de esquilos, que tá aqui claro na tela, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, você consegue fazer muito fácil comida, tá? E também você consegue jogar facilmente cartas para o cemitério, com muita facilidade. E aí você vai sempre ter alguma vantagem também, toda vez que você faz um Forage, você de repente compra uma carta, ou coloca o marcador mais um, mais um, etc e tal. Essa habilidade, essa mecânica, ela vai ir, eu vou voltar no Valiante daqui a pouco, mas ela vai ir contra uma habilidade aqui que é que o Firezinho não colocou aqui, Firezinho! Olha aqui agora que eu tô vendo, será que foi erro meu ou foi erro do Firezinho? Não sei. Mas eu vou falar mais pra frente, quer dizer, é, vou falar mais pra frente dela, que é a habilidade de Threshold. Não que essa habilidade seja muito absurdamente importante, você saber e tal, né, que é uma mecânica difícil, não. Threshold ou Limear, Threshold é uma habilidade antiga, talvez por isso que a gente nem tenha colocado aqui, mas é uma habilidade antiga. Você precisa ter 7 ou mais cartas no seu cemitério. Existe um arquétipo que joga muito com isso, que é o arquétipo azul e preto, também vou falar mais pra frente. E aí, obviamente, quando você tá no azul e preto, ou no preto e verde, você vai acabar podendo cambiar cartas ali, cambiar, né, cambiar nunca assim, entrelaçar, na verdade, eu acho que é uma palavra melhor, os arquétipos. Só que o Forage, que exila cemitério, ele vai contra, ele é um anti, né, sinérgico com o Threshold, que você quer ter carta no cemitério. Então, fiquem atentos aí, essa é a dica aí pra vocês ficarem bastante atentos. Vou falar mais disso, novamente, mais pra frente. Valiant. Você, quando dá alvo com uma mágica ou habilidade sua, numa criatura sua que tem Valiant, ela vai desencadear a habilidade de Valiant. No caso aqui do Mouse Trapper, toda vez que você dá alvo nele, né, com uma mágica ou habilidade, você vira uma criatura alvo que o que a gente controla, né, isso funciona uma vez só, é a primeira vez em cada turno. E fiquem atentos, porque nessa coleção a gente tem muita mágica, essa é a Valiant, é uma mecânica do branco e vermelho, tá, pros decks mais agressivos, é uma mecânica que normalmente você vai querer usar agressivamente, mas essa coleção tem muita mágica, mas também tem muita criatura com habilidade, que você pode virar e, sei lá, dar mais um, mais um, ou dar ímpeto, e isso ativa essa habilidade também. E, de repente, você pode querer usar essa habilidade de uma forma um pouco mais reativa, ou um pouco mais defensiva, como essa aqui de virar a criatura alvo do oponente. Então, fiquem espertos, porque vocês podem também usar umas mecânicas, umas sinergias bem legais assim, durante o jogo, de formas diferenciadas. O Expand é uma mecânica meio esquisita. Eu testei essa mecânica hoje, no Arena, e eu gostei. O problema é que, em algumas situações, você acaba não conseguindo trigar, ou não conseguindo usar o melhor do Expand, né, das suas criaturas, por não ter cartas que somem o custo que você precisa conjurar. O que é o Expand? Quando você conjurar uma mágica com um número que complete o custo de Expand, você ganha uma vantagem. Então, por exemplo, aqui, toda vez que você faz um Expand 4, você ganha 3 de vida. Ou seja, durante o turno, quando você conjurar mágica ou mágicas que custem 4 ou mais, então você conjurou duas mágicas de custo 2. Então você fez o Expand 4, você vai ganhar 3 de vida. Se você fizer o Expand 8, você exila duas do topo, e até o final do seu próximo turno você pode conjurar aquelas mágicas. É muito forte essa habilidade. Mas, novamente, você precisa ter uma noção de que esse Expand 4, ali no quarto, quinto turno, até o sexto turno, às vezes é fácil de você desencadear isso. Só que, quando você vai ficando com pouco recurso na mão, ou de repente as coisas não estão indo muito bem, ou você tem os recursos, mas é tudo custo 1, 2, e você não quer ou não pode fazer tudo no mesmo turno, você acaba não ativando, não tirando o melhor dessa habilidade, dessa mecânica. Então, fiquem espertos aí na hora de montar e pensar se realmente a carta é boa por si só. Por exemplo, a Moera, eu acho que é uma carta ótima por si só. Eu acho que o Expand dela é só um plus, entendeu? Agora, se a carta só for boa por causa do Expand, pense bem se vale a pena ou não colocar no deck. E, por último, tem o Pawprint, né? Que não é uma mecânica em si, mas é bom tirar essa dúvida, porque é o seguinte, essa mecânica específica só vem nas cartas de Season. São 5 cartas, uma de cada cor. Aqui a gente pegou uma das melhores, que é a verde. Hoje eu abri uma que é uma das piores, que é a vermelha, né? Espero que você não tenha esse azar também igual o meu azar. E, sei lá, ou a preta ou a verde, que são as melhores. Ou a branca, eu não lembro o que faz. Mas, basicamente, você vai ganhar 5 patinhas e aí você pode gastar do jeito que você quiser, da maneira que você quiser, entre essas 3 habilidades que vai ter. Então, por exemplo, você pode pagar 5 vezes 1 e botar 5 marcadores mais ou mais uma criatura que você controla. Você pode pagar 2 vezes o 2 e 1 vezes o 1. Você pode pagar 3 vezes o... 1 vezes o 3 e 2 vezes o 1. Vocês entenderam, matemática básica são só 5, então não é muito difícil. Então, você pode escolher ali da forma que você quiser, ao mesmo modo, mais de uma vez, beleza? Mas isso aqui é só o título de curiosidade, porque é uma coisa bem diferente, essa marca, né? Dessa pegada. Mas vai ser bem difícil, porque é uma carta mítica. Talvez você não abra, mas provavelmente o seu oponente vai abrir e vai te dar um balão com ela. Vamos falar agora sobre os arquétipos, que é muito importante. Qual que é a importância de conhecer os arquétipos? No selado, né? No selado, que é o pré-release, normalmente você não vai conseguir montar um deck perfeitamente ao redor de um arquétipo, a não ser que você tenha muita sorte. Então, você vai acabar tendo que misturar arquétipos e mecânicas e fazer o melhor que você puder. Os arquétipos servem muito principalmente para o draft, porque aí sim você escolhe as cartas que você pega e você pode direcionar o seu deck para onde você quer ou para onde a mesa está te levando. No limitado, no selado, no pré-release, eu acho que é muito legal você conhecer os arquétipos, porque ao abrir as cartas, você meio que tem uma ideia do que você pode fazer, do que você pode abusar, qual pode ser a base e principalmente a condição de vitória do seu deck. E nessa coleção tem uma coisa muito legal, porque uma coisa que indica muito os arquétipos é os tipos de criatura. Então, por exemplo, o azul e vermelho são as lontrinhas e ele normalmente é um spell slinger. O que é o spell slinger? É aquele deck que tem um pouco menos de criatura, tem muita mágica e ao conjurar suas mágicas de feitiço ou instantânea, você ganha vantagens no jogo. Então, por exemplo, a gente tem esse aqui que é a marca do azul e vermelho, que é um bicho que tem prowess, então toda vez que você conjura mágica que não seja de criatura, ele ganha mais ou mais um. E as instantâneas e feitiços custam a menos, entendeu? Ah, isso quer dizer que eu vou montar um deck azul e vermelho só com lontras? Não! Você provavelmente vai ter que jogar ali, de repente, um sapo azul, um lagartinho vermelho. Então, fiquem atentos nisso, porque não é, novamente, uma regra dura, é uma base para você se guiar. E aí, passando para os outros, temos o preto e verde de esquilos, que mexe com o cemitério. Então, ele mexe muito com a questão lá do Forage, de você exilar a carta de cemitério para ganhar algum tipo de vantagem. Mexe muito com criação de token de food, de comida. Você vai ter o azul e verde, tá? O azul e verde, ele vai ser um pouquinho... Aqui, o vermelho e azul, ele pode ser tanto um deck agressivo quanto controle. Vai depender muito da pool que você abrir, né? O preto e verde, eu vejo como um deck mais de mid-range, meio de jogo. Talvez não seja um deck tão agressivo, mas também não acho que vai ser um deck controle. O azul e verde, eu acho que dá mais que uma cara de deck controle, tá? Porque ele tem muita mecânica de você ficar exilando seus bichos e trazendo de volta. E aí, quando entra no campo de batalha, eles fazem alguma habilidade interessante. E aí, é o que eu falei. Precisa ser exatamente um sapo para fazer isso? Não! Se você tiver um bicho verde ou um bicho azul que não seja um sapo, e eles, quando entra no campo de batalha, fazem alguma habilidade boa, pô, já é uma vantagem que você ganha. Então, não precisa ser necessariamente falado. Pode ser uma ave, por exemplo. Aí, a gente vai ter o verde e branco, que na minha opinião é, ali junto com o vermelho e branco, um dos decks mais agressivos. Uma das possibilidades mais agressivas. E, novamente, cara, se você tá nesse arquétipo, tente pensar, tente ver ali uma curva de mana bem baixa pra você conseguir popular a mesa rápido, que é essa a ideia do deck, né? É um deck de coelhos. O que o coelho faz de melhor? Coelho procria. Então, é você encher a mesa de coelhos ou outras criaturas brancas ou verdes. E aí, você, de repente, com esse poder de várias criaturas, você aumentar o poder delas. Tem bicho nessa coleção que dá mais um, mais um pra todas as suas criaturas. Tem mágica nessa coleção que dá mais dois, mais um pra todas as suas criaturas. Então, é, mais ou menos, a ideia desse deck é você ir batendo de pouquinho em pouquinho, enchendo a mesa e, do nada, você dá um pancadão pra finalizar o jogo, dando um pump, né? Aumentando o poder das suas criaturas. A gente vai ter o vermelho e preto. De lagartos, ele vem trazendo essa habilidade, essa mecânica bloodthirst, né? Sede de sangue, se eu não me engano. Ela não é uma mecânica da coleção, mas é uma mecânica antiga que ela sempre faz uma habilidade quando o oponente perder a vida. Então, a gente vai ter carta, por exemplo, a gente vai ter algumas cartas de quando o oponente perdeu vida no turno, ela entra com o marcador mais um, mais um. E a base desse arquétipo são os lagartos. Então, tem lagartos... Largato é foda. Tem lagartos... Se eu largar tu mama... Tem lagarto que, quando ataca, causa um de dano, por exemplo. Tem lagarto que, enfim, vira e causa um de dano. Então, tem umas coisinhas legais, tá? Pra você causar dano direto. Então, o preto e vermelho, ele pode ser um deck agressivo. Se tiver curvadinho, pode ser bem ameaçador. Falando em ameaçar, né? Tem muita criatura no preto e vermelho com ameaçar. Então, é bom ficar ligado, porque o preto e vermelho, normalmente, vai ser um deck um pouquinho mais de porrada, de pressão. E se ele perder o gás, ele pode ter formas de finalizar, outras formas de finalizar pro fim do jogo. Passando mais pra frente, pra mim aí, um dos decks também com maior potencial de agressão. Então, ele pode não ser muito agressivo, mas ele tem uma curva baixa pra poder trazer os bichos grandes mais cedo, tipo o Undertale Mentor, né? Custo 2, vira a sua mana vermelha ou verde. E aí, quando você dá o expandir 4, você coloca o marcador mais ou mais um nele. Esse cara, especificamente, é muito bom, tá? Eu gostei pra caramba de jogar com ele na arena, porque, pô, é um cara que vai... Se ele entrar na 2, na 3, já fizer um bicho custo 4, você, no turno 3, imagina você começando na play. No turno 3, você vai ter um bicho 3-3, porque ele vai ter feito o expand 4, e um bicho de custo 4, que normalmente é um bicho bom. Provavelmente é um bicho forte, né? Tem bicho 4-4-4, tem bicho 4-3-4, que ganha mais um, mais um, se você fizer X ou Y ou Z. E, normalmente, a base desse deck vai ser feita de guaxinins, beleza? Mas não necessariamente precisa só ser guaxinim, tá? Tem umas outras criaturas bem esquisitas, tem uns gambais, uns troços assim, né? Que entram muito bem nesse deck também. Passando pra frente, a gente vai ter o azul e branco de pássaros voadores, né? Que ajudam bichos que não são voadores. Essa daqui, eu acho que vai ser uma mecânica, um arquétipo um pouco difícil de se controlar, de se pilotar, tá? Porque você vai precisar... Putz, você vai precisar ter um equilíbrio muito bom entre quantidade de criaturas voadoras e não voadoras. Esse pássaro aqui, o Plume Creed Mentor, é um pássaro muito bom. Ele é um custo 3, 2, 3. Quando ele entra, ou outra criatura com voar entra, você bota o marcado mais um, mais um, na criatura sem voar. Cara, isso pode sair do controle muito rápido. Você faz um bicho custo 2 ali no chão. Faz esse cara no turno 3. Lembrando que no azul, lembra que tem o azul e verde? De blink? Então, boa parte das cartas do azul fazem essa questão de entrar e você exilar e voltar para o campo de batalha. Então, você pode exilar ele e voltar ali para o campo de batalha e continuar botando marcadores. Pode exilar outros pássaros para continuar colocando marcadores. Você pode tentar fazer um splashzinho, ou seja, colocar um pouquinho ali da cor preta e aí colocar alguns morcegos. Só que aí, você tem que pensar aí bem como que você vai equilibrar isso. Normalmente, você, obviamente, tendo muito bicho com voar, você vai botar um perigo muito grande porque são bichos com evasão e difíceis de bloquear. Eu perdi um jogo hoje porque o meu parente, eu fiz muito bicho na mesa, no chão, ele fez muito bicho no céu, mas ele foi mais rápido do que eu. Então, eu não conseguia bloquear os bichos do céu dele. Mesmo crescendo muito meus bichos na mesa, ele acabou sendo mais rápido e colocando mais pressão e eu não consegui bloquear. Então, é importante prestar atenção nisso, mas também, por exemplo, se você tiver muito bicho que voa com sinergia com bicho que não voa, então você precisa ver ali também uma quantidade certa de bichos, principalmente que entram antes. Então, por exemplo, esse entra na 3. Então, você precisa procurar os bichos na 2 que vão entrar e vão se aproveitar de quando o Plumicreed entrar ganhar o marcador mais ou mais um. Beleza? E aí, pra mim, essa daqui é... Esse aqui é o arquétipo que, cara, representa muito bem. Tá muito bem representado o Boros, né? O vermelho e branco. Agressivíssimo, né? É um deck que a base dele vai ser de mouse, não é ret, tá? Ret é uma coisa, ret é rato, e mouse é camundongo, se eu não me engano. E é um deck... E é uma mecânica extremamente agressiva, a mais agressiva. A gente tem várias cartas com ímpeto, então já descem podendo bater. Tem essa mecânica de valiante, quando é alvo de uma mágica, com habilidade sua, vai ganhar uma vantagem. E como eu falei antes, né? Tem muitas cartas que fazem isso, próprias criaturas que viram e fazem uma habilidade na sua própria criatura. Então, se você estiver jogando contra um vermelho e branco, tenha um plano de jogo pra parar ele no começo. Se seu deck é melhor pro meio, pro final, tenha um plano de jogo pra parar ele no começo. Se você estiver jogando de vermelho e branco, seja agressivo, mas tente ver um plano de como você também pode ganhar se seu oponente parar você no começo do jogo. Isso é muito importante. E aí, eu não sei se é o último, porque eu já perdi as contas, mas temos o azul e preto com Threshold, o Limear, que foi aquela mecânica que eu falei pra vocês, não colocamos lá, mas tá aqui. Quando o Tidecaller entra em jogo, se tiver 7 ou mais cartas no cemitério, você devolve até uma non-land permanente pra mão do seu dono. Então, uma permanente que não seja terreno. Ele é custo 3-3-3 ameaçar. Por si só, ele já é uma carta muito forte e no Threshold ele melhora. Então, a ideia das cartas azuis e pretas que são ratos e tem Threshold é ficarem ainda melhores com o 7 ou mais. Então, vai ter muita carta que você vai entrar em campo de batalha, ela vai tombar, né, do topo do segundo maior do cemitério. E não tenha muito problema com isso. Procure, por exemplo, se você tiver umas cartas muito boas e você não quiser perder ela pro cemitério, procure na sua pulsa e tem alguma coisa que volta, a carta do cemitério pra sua mão. Tem algumas coisinhas aí, sim, na coleção. Então, se você tiver, você pode se aproveitar pra também você não ficar, tipo, putz, perdi a minha melhor carta, entendeu? Enfim, é um arquétipo bem difícil também, principalmente pra quem tá começando, porque normalmente esse arquétipo azul e preto vai ser um arquétipo mais de controle. Então, se o preto, o preto tem sempre muita remoção boa, o azul normalmente não. Então, se a sua cor preta vier com muita remoção, legal, então, te abre uma porta mais pra jogar com esse arquétipo, beleza? Então, fiquem atentos aí, tem bastante coisa legal. E por, acho que por último, agora acho que é o último, tem o branco e preto, que é o morcego, né, de vida. Você ganha ou perde vida, é isso. Toda vez que você ganha, você tem habilidade, quando você perde, você tem habilidade também. Normalmente vai ter bastante criatura com voar, também é um arquétipo que vem bem curvado, você pode botar passarinhos pra complementar esse arquétipo. É um arquétipo bem legal, na minha opinião, vai ser um arquétipo bem mid-range, sabe, bem ali, ele não vai ser muito agressivo, mas também não vai ser controle, e dependendo do jogo que você estiver jogando, e dependendo da pool que você abrir, pô, Thiago, abriu uma pool bem curvada e com umas remoções legais. Então, às vezes, dependendo do deck que você estiver jogando, se for um deck, por exemplo, vermelho e branco, que vai querer ser agressivo contra você, você vai poder jogar um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais controle, sabe, então vai batendo aos pouquinhos, ganhando vida, matando os bichos principais, e basicamente é isso. Dicas finais, eu vou reforçar aqui pra vocês, tá, não esqueçam, essa coleção tem criaturas de custo 1 e 2 muito fortes e muito agressivas, tá, tem criaturas raras, criaturas incomuns, cara, criatura incomum, custo 2, 2, 3, que ainda tem habilidade, sabe, essa coleção, galera, tem umas cartas muito roubadas, cara, tem carta de custo 6, 6, 6, atropelar, alcance, atropelar, alcance, vigilância, e ele tem flash, que é o alce, tem cartas absurdamente de power level alto em raridades baixas, incomum, por exemplo, sabe, então fiquem muito atentos, né, na hora de montar o deck, não façam deck que não tem uma curva consistente, não façam deck que não faz nada no começo do jogo, porque dependendo do oponente que você pegar, quando você começar a jogar, eu tive algumas experiências no, no, no selado, no arena, de minha primeira mágica ser no turno 3 apenas, e o meu oponente começar na play, fazer bicho no turno 1, bicho no turno 2, e bicho no turno 3, e aí quando eu fiz o meu bicho no turno 3, ele só fez uma remoção nele e me matou, é isso, tipo, é muito difícil, muito difícil, então fiquem atentos com isso, beleza? E, essa coleção, é uma coleção bem quadradinha, pra você jogar com duas cores, cara, essa é a minha visão, minha opinião, eu sei que tem muita gente que gosta, cara, de fazer 3, 4, 5 cores, tem umas coleções bem legais que dá pra fazer isso, que tem várias formas de você, né, corrigir a cor, essa coleção, eu acho que a Wizards quer que a gente tente jogar o máximo possível com duas cores certinhas, eu espero que você tenha sorte, que consiga ter duas cores consistentes o bastante, pra conseguir montar um deck só de duas cores, é, óbvio que dá pra fazer esse splashzinho de uma terceira, como eu falei, você pode fazer um branco e azul, um splashzinho pra preto, né, um verde, preto, splashzinho pra vermelho, então assim, dá pra fazer, galera, mas eu não iria muito a fundo, tentaria ir com muita calma, tem algumas cartas que elas são híbridas, então dá pra brincar um pouquinho mais, você pode fazer ela ou com uma cor ou com outra, então dá pra brincar, prestem atenção nessas cartas que são muito boas também, mas tentem não, é, é, inventar muito e tentar fazer um deck completamente farofado, porque a inconsistência pode te atrapalhar. E a última e melhor dica de todas, que é uma dica que eu preciso também voltar a lembrar, que é, divirta-se, cara, divirta-se, eu sei que pré-release é muito legal, é muito legal ganhar, é muito legal abrir uma pool ótima, um deck incrível, maravilhoso, mas gente, é, lembre-se que, acima de tudo, pré-release é muito bom pra gente fazer o gathering, né, que é o coisa, a melhor coisa do Magic, é o gathering, então, é uma coisa que eu tô na minha cabeça, que eu quero aproveitar muito esse final de semana lá na Epic, com a galera que vai, a galera da comunidade aqui, os apoiadores do Aeroplanetalto, a galera que, vocês que assistem, é, espero que a gente se encontre, que a gente jogue, que a gente troque ideia, e eu vou focar nisso, se tudo der certo, vai ter o nosso vlogzinho também do pré-release, então, se você quiser assistir esse vlogzinho, é, já se inscreve no canal, e ativa o sininho, né, não, não, não dá bobeira, se curtiu esse guia, deixa um likezão, se você tem alguma, mais alguma dica, que você acha que vale a pena dar, e de repente eu não abordei, deixa nos comentários, se você tem alguma dúvida, também deixa nos comentários, ou se você só curtiu o conteúdo, e acha que valeu muito a pena, que dá um, que dá um apoio aí, pro meu trabalho, também deixa qualquer comentário aí, agradecendo, enfim, deixa qualquer coisa aí, nos comentários, que me ajuda muito, o YouTube entende que você gostou, vai continuar te mostrando os meus vídeos, vai mostrar esse vídeo pra mais pessoas, e todo mundo sai feliz, todo mundo sai ganhando, se você quiser ver, aí os bastidores do meu pré-release, no meu Instagram, segue lá, diarioplaninalta, instagram.com.br, diarioplaninalta, a gente tá quase pegando 5 mil seguidores lá, espero que a gente consiga até o final do mês aí, pegar esses 5 mil, conto com o apoio de vocês, muito obrigado, boa sorte aí no pré-release, divirtam-se, tamo junto, beijo no coração, até a próxima, valeu!